Olha ele olhou, ela não sossega, é de um lado para o outro, de um lado para o outro. Cadê vocês dois? O que vocês dois estão fazendo aí, hein? Por que? Por que esse nenêzinho está fazendo? Dois nenêzinhos aí, hein? É? Olha o outro nenêzão ali, olha. O outro nenêzão. O outro. Caralho sem cabeça. Obrigado.